Marcos Kubitz, a pergunta, tio Chico, o senhor acha que a Dominar 400 pode bater de frente ou incomodar um pouco as 500 da Honda? Com certeza, 39 cavalos, as 500 da Honda são 50 cavalos, mas dependendo do preço que a Dominar chegar, vai bater de frente, porque a Dominar, ela tem, eu não sei se a Bajad vai trazer essas duas versões, ela tem uma versão tipo a CB500X, com bolha, com afastador de alforge, protetor de motor, é uma versão mais, eu acho tão ridículo quando a galera botar aventureira, porque de aventureira não tem bosta nenhuma, é uma versão mais encorpada, é uma versão mais rodoviária, digamos assim, mais penteadeira de Uta, e uma versão naked, que é a própria Dominar 400, então eu acho que vai incomodar, mas depende muito do preço, a gente tem que aceitar, abraçar a competitividade, novas marcas, enquanto a gente ficar achando que só tem Honda e Yamaha, esse país vai ser uma bosta, o mercado vai ser uma merda, criança de Cizerda, então parem de pensar que só existe Honda e Yamaha, existem outras marcas, tem a Benelli, eu vou mostrar agora para vocês uma moto que vende bastante em Portugal, uma marca chamada Benelli, que é uma marca chinesa hoje, tá, é uma marca chinesa, e aí eu sei que vai ter, sempre tem um trouxa, eu não estou falando mais do seu parafuso, tá, estou falando trouxa genérico, sempre tem um trouxa falando, ah, essa é uma moto chinesa, isso não presta, aí quando você fala para um português, o português ele fala assim, cara, TRK é uma moto muito boa, que é a TRK, eles chamam de TRK, é uma moto muito boa, porque ela tem um preço competitivo, ela é mais barata do que a CB500X e entrega mais, então os portugueses, eles aproveitam bastante as motos chinesas que tem lá no mercado deles, Zontes está lá há muito tempo, vai lá, bota aí no YouTube, bota Zontes Portugal, para você ver quantos portugueses estão se divertindo nas motos cabriocráticas da Zontes, e a gente aqui, bando de retardado, porque o brasileiro é retardado, parafuso, ah, essas motos chinesas bosta, ah, essas motos indianas bosta, porque a gente é retardado, aí quando você vai para a Europa, os caras estão, venha, pode vir, traz preço bom, qualidade, se botar moto porcaria aqui, a gente não compra, e eu vou mostrar para vocês, a Benelli, está aqui, matéria do motu.com.br, tá, tá aqui, ó, um beijo aí, matéria do Rafael Mioto, beijo Miotão, Benelli TRK702 surge como oponente da Yamaha Teneré 700, ou seja, eles têm a TRK500, e agora eles botaram a TRK702, para competir com a T7, e em nós, parafusos brasileiros, a gente fica com essas bostas da Yamaha, da Honda, quer dizer, porque a Yamaha nem trouxe a Teneré 700, enquanto os caras lá estão, olha só a pegada da moto, por isso que eu digo, brasileiro é jumento mesmo, tem que se lascar, né, eu sou brasileiro, eu estou aqui junto com vocês, vou me lascar junto com vocês, eu me incluo no rol dos jumentos, eu estou no pasto junto com vocês. A aventureira foi revelada na China com motor bicilíndrico de 76,1 cavalos, ou seja, praticamente o mesmo motor, mesma potência do motor do MT07, que é o mesmo da Teneré 700. Ainda é mais potente na realidade. Saiba mais detalhes. Vamos lá, está aqui a TRK, depois eu vou botar as fotos, tá? A guardada do Benelli TRK 702 surge com suas primeiras imagens e informações diretamente da China, apesar de ser uma reconhecida marca italiana. Há anos a marca faz parte do grupo Kiajin, e algumas imagens de patente já haviam mostrado detalhes das motos, mas agora a aventureira foi finalmente revelada. O modelo é uma opção intermediária no portfólio da empresa, ficando entre a TRK 502 e a TRK 800, TRK 502 e TRK 800. Como a Benelli não está presente no Brasil, entendeu? Ó, foco em mim, foco em mim, foco em mim, foco em mim. Foco em mim! Ó, tá vendo o seu parafuso? Tá vendo o que o seu pensamento faz? É a gente não ter uma moto dessa, entendeu, seu parafuso? Pensamento de jumento brasileiro faz a gente não ter uma moto dessa. Aí não vem pra cá, porque pra gente só é ronda. Ronda é ronda. Então, continuando aqui. Como a Benelli não está presente no Brasil, infelizmente, não há expectativa da chegada da moto no mercado nacional. Em outras localidades, como na Europa, a TRK 702 pode se tornar uma das principais rivais da Yamaha Teneré 700. Entendeu, fi? Tá aí, ó. Com visual imponente e pegada aventureira, a moto... Olha a frente aqui, ó. Parece o quê? Uma... Tiger 900. Mesma pegada. Defletor, defletor, bolha... Olha que coisa linda. E aí? Você prefere a CB500? Ou uma TRK 702? Ou uma TRK 500? É só procurar a TRK 500, é que vocês vão ver. Com visual imponente e pegada aventureira, a moto conta com um motor bicilíndrico paralelo de 76,1 cavalos de potência e 6,8 kg de torque. É muito parecido com o motor da Teneré 700, tá? Bem parecido mesmo. A 6.250 RPM. Há duas opções. Uma mais para o asfalto, com rodas de liga leve na dianteira, de 17... Rodas de liga leve. É que não mostrou aqui. Enfim, acho que ele está falando que é a dianteira de 17 polegadas. E a outra mais aventureira... Tá, entendi. Com rodas raiadas e a dianteira de 19 polegadas. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. A versão rodoviária que tem roda de liga leve, as duas rodas de 17 polegadas. E a versão aventureira com rodas raiadas, a dianteira tem 19 polegadas. Ambas as versões com roda 17 na traseira. Beleza. Peço desculpas ao miotão, eu que me antecipei e não li a matéria da forma que eu deveria ler. Ele escreveu direito e eu que fui trouxa. Nesse ponto, é esperado que a TRK 702 não seja tão radical como a Teneré 700 para encarar a terra, já que o modelo Yamaha conta com roda de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira. Nem todos os detalhes da moto foram revelados, mas sabemos que possui tanque de 20 litros e 825 milímetros de altura do assento. Olha só. É moto chinesa. E aí? E aí? Quando as imagens vazadas anteciparam o modelo, algo que chamou atenção foi a presença de câmeras na dianteira e na traseira. Câmeras. Ou seja, ela pode ter aquele sistema de... Na dianteira, ela pode ter aquele sistema que tem na Ducati. Se você se aproximar demais de um veículo, ela faz a frenagem automática. Isso eu estou deduzindo, tá? Por hora, as imagens indicam que há um dispositivo ao menos na dianteira. O preço não foi anunciado, mas o esperado é que desembarque em breve no mercado europeu. E desse modo, saberemos mais sobre a TRK 702. Está aqui. E aí? Sabe por que a gente não tem uma moto dessa? Porque a gente tem um pensamento de parafuso. Eu já conversei com um empresário que me perguntou sobre a Benelli. E eu falei, cara, traz essa marca para cá. Traz essa marca para cá. E ele... Enfim, não posso falar mais além disso, mas eu desejo muito que essa marca venha para o Brasil. Como eu desejo que a Benelli venha para cá, mas venha de forma definitiva. Se a Benelli chegar no Brasil nesses próximos, sei lá, três anos, podem ter certeza que o mercado vai aquecer bastante, o mercado de moto de média alta cilindrada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.